Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Como já deu para ver pelo título, sim, vou abrir o meu primeiro restaurante. E, como vocês podem ver, o restaurante está zero pronto para receber clientes. Mas hoje é um dia importante, porque é um dia em que estamos a provar picanhas para escolher a melhor qualidade possível para o restaurante. Estamos aqui na cozinha. Está aí o Dr. Barreto. Olha aí! Aproveitámos o NAC também para almoçar, não só para provar. A Dasha está aqui a proteger o cabelo dos óleos e do mau cheiro. Boas tardes. Olá, boa tarde. Vem para levantar a máquina, é isso mesmo? Aqui é uma máquina de lavar, uma máquina de café e um moinho. Exatamente. E as cadeiras também. As cadeiras não são... Não são vocês que levantam as cadeiras? Não. A gente é só máquinas. Quem é que levanta as cadeiras? É que eu não sei. É uma outra equipa. A gente também não tem contato com... Bem, como vocês podem ver, este espaço está zero preparado para receber clientes. Está num estado caótico. Por quê? Porque nós tirámos o teto. Isto tinha um teto falso aqui montado. Portanto, no fim desta casita, tirámos tudo porque isto tem um pé direito gigante. Um pé direito de 5 metros. E vamos utilizar estes pé direito de 5 metros para conseguir investir mais na decoração e termos um ambiente muito mais propício e agradável de se estar a almoçar, barra jantar, não é? Estamos a apostar forte na decoração. Temos uma decoradora a trabalhar connosco. E já temos uma ideia mais ou menos para a decoração. Eu também não vou estar aqui a desvendar grandes promenores. Também para vocês ficarem na ânsia e na espera de depois terem o fator surpresa quando viarem cá. Mas é isso. Tivemos alguns dias de volta do teto a remover isto tudo. E temos agora que ver também a questão elétrica aqui do espaço. Portanto, esta fiarada toda tem que sair daqui. Isto vai ter que ser tudo reestruturado. O bar vai ser, portanto, uma coisa assim grande, imponente. Queremos ter uma decoração que faça o bar brilhar também. Vamos agora almoçar e provar um dos snackos de picanha do nosso fornecedor. Umas batatinhas também. O barreto trouxe-nos bolo do caco também para provarmos. A cozinha também está completamente caótica, não é? Como dá para ver. Mas lá está. Nós vamos dar uma reviravolta nisto. Vai ficar tudo mega clean. Portanto, se não quiseres perder mais vídeos de updates aqui do restaurante e de como é que está a correr as obras, tudo o que é o processo de construção deste espaço. Subscreve o canal. Ativa as notificações para não perderes os uploads. E aí, deixa o teu like também. Ajuda sempre. Ajuda sempre. E é isso. Este pulzinho está aqui porquê? Porque nós também vamos ter uns preguinhos de picanha com manteiga de alho. Ora, aí está ela. Pimas. Vamos ter uns preguinhos de picanha com manteiga de alho. Assim, para comidas mais rápidas. Nós estamos ao pé daqui da secundária de Carcavelos. É, sem dúvida, um must termos esses petiscos e essas comidas rápidas. Também para o pessoal da escola que quer almoçar rápido. Vem cá, peguem-nos os nossos preguinhos. Que, em princípio, ainda não temos nome para eles. Mas surgiu-nos o termo badalhocas. As badalhocas, basicamente. E as badalhocas vão ser preguinhos de picanha no pão, manteiga de alho, com tudo. Entretanto, nós já passámos por uma fase de prova de vinhos. Tivemos a provar gama de entrada para termos ao copo. Já provámos gama média e gama alta. Também para termos, lá está, a opção de escolha para o pessoal que gosta de saborear um bom vinho. E o pessoal que gosta de, realmente, quando vem jantar, estar à vontade. E pedir tudo e ter escolha de teor mais alto. Já tivemos a ver mais ou menos o que é que vamos pôr na carta. Mas agora falta nos limar algumas arestas para termos, realmente, a carta-carta final. Não vai ser só picanha, sem dúvida que o core é picanha, vai-se chamar a picanharia. Mas a carta vai ter também outras escolhas. Principalmente, temos uma opção vegetariana, que é uma massa que eu faço muito boa. É uma receita minha de palma d'or. Vamos ter também o larasso, que é um bife do lombo, que eu faço com molho de cogumelos. Lá está, as fichas técnicas são minhas, as receitas são minhas. Mas, como é óbvio, como vocês devem imaginar, eu não vou poder ser o chefe deste restaurante. Mas, sem dúvida alguma, que as receitas são as minhas. E vou acompanhar o chefe e vou certificar-me que o prato chega com o sabor que é suposto. Suposto isto. Está a consumir bastante tempo, mas está a ser um processo muito giro, porque é um sonho meu. O que eu queria realizar era abrir um restaurante. E, como vocês sabem, há um ano atrás este plano não correu assim tão bem. Então, agora, como está tudo fechado, está tudo pronto, basta nós, lá está, tratarmos destas coisas que estive a referir agora. E abrir portas, finalmente, é um sonho realizado. E é isso, vamos provar esta picanha e almoçar, que também merecemos. Ok, depois daquela prova de picanhas, eu ainda fui ao Dubai, fazer umas coisas e tal. Mas já estamos de volta, passaram-se mais ou menos duas semanas. E hoje é o dia em que nós vamos ver o plano 3D da decoração. Todas as ideias que nós estivemos a debater ao longo destes últimos meses. Vamos agora ver o primeiro plano em 3D. E vamos ao escritório da empresa que está a fazer a decoração. E vamos lá a ter e fiquem com as reações ao projeto. Bem, esta decoradora foi um amigo nosso que arranjou. O Barreto, que vocês já viram, era ele que estava a fazer a picanha para nos provarmos. Ele arranjou-nos este contacto. É uma decoradora já muito procurada para pessoal até conhecido. Pessoal que tem espaços. Mas isto para dizer que estou com expectativas altas em relação à decoração do espaço. Antes de me mostrares o projeto, o que é que estás a dizer? De feedback teu? Como é que foi? Olha, é assim. Estás contente? Nós estamos contentes, acho eu. Por isso fizemos a que achámos que era o melhor. As soluções megalómanas que às vezes nos passam pela cabeça, por uma questão de equilíbrio de custos com o público-alvo, não é? No sítio. Tentamos arranjar aqui uma solução equilibrada. Pronto. Agora, há aqui só uma questão depois em relação aos custos. Nós, na parte do imobiliário, tudo aquilo que é solto, nós temos um budget inferior àquilo que falámos. Mas agora, depois, isto também vai ter que ajudar aqui nesta parte, que é na parte da obra, pode haver algumas soluções. Pronto, temos que orçamentar e ter algumas soluções que saem fora da sua budget ou não. É a pessoa que vai estar responsável pelas obras. Portanto, em relação à organização do espaço, nós tentámos respeitar aquilo que está, para não termos umas soluções drásticas. E a nossa ideia, qual é que era? Era criar dois espaços ligeiramente diferenciados, para não termos aquela que acontece em alguns restaurantes, que é uma espécie de um mar de mesas, todas iguais. E a nossa ideia era, ligeiramente, criar aqui algum dinamismo entre as mesas, umas duas redondas, umas mais claras, outras mais escuras, umas com uma zona com bancos, outras com mesas. Dar uma dinâmica de cores e formas às mesas. Não, não temos soluções diamentalmente opostas, mas tentar aqui, de uma forma ligeira, criar algum dinamismo no espaço. Portanto, a nossa ideia era criar aqui este compasso de espera, que faz com que quem esteja já atender, possa destinar uma mesa, ou então a pessoa opta por esperar aqui um bocadinho no bar, a ver qualquer coisa. Pronto. É aqui este compasso de espera. Espera, eu acho que é importante não acontecer cá fora, porque se tiver mal o tempo... Para fora, então não temos nada, não é? Temos. Mas para fora faz sentido. Mas para quem quer estar lá fora, eu acho que este compasso de espera tem que existir também cá dentro. Certo, certo. Não, sim, sim, concordo. Eu concordo isso, porque as pessoas que estão a servir não vêm cá fora, não é? Desculpa, antes de avançares, houve uma... Isto escapou-me completamente, porque, entretanto, nós fomos de viagem, mas eu queria te ter mencionado, sabes, por cima das casas de banho, não é? Temos aquele coisa todo... Epá, passaram-nos mil e uma ideias, eu vou-te só, tipo, despejar. A maior parte não se pode fazer, mas pode ser que te surja qualquer coisa. Um aquário, é impossível, pronto. Um aquário gigante ali, era verdadeiro, ter peixão lá dentro, era verdadeiro. Ou uma mini floresta, tipo, uma estufa. Uma pequena estufa com árvores lá dentro, verdadeiras, tinham que se regar, não é? Era lindo, vidro, vidro. Isso, ia, vidro, vidro e, tipo, uma floresta lá dentro. Podemos pensar nisso. Pronto, pensámos em pôr ali qualquer coisa. Falou-se em DJ, para depois à noite, mas isso é para arriscar. Uau. A ideia aqui era... É isso, tá? Tá muito giro. Lindo isso. Tá mesmo muito giro. Era jantar, mergulhar o espaço todo, desde o chão às paredes, sendo que este contraste está muito puxado e, portanto, o que nós queríamos era mesmo o chão e o teto serem um bocadinho mais escuros do que o resto das paredes, mas o acabamento ser o mesmo. É uma pintura que faz lembrar microcimento. Tamara, vamos apreciar um bocadinho isto, não é? Sim. Pelo amor de... Isso está a ver. Mostrou-nos isto, não é? Nós nunca vimos. E depois, tipo, temos aqui um contraste que, pronto, não sei o quê. A gente nem... Isso está a mesmo qualquer coisa. Nem deu para apreciar. Está a qualquer coisa. Está a mesmo giro. E a cor amarela também gosto... Acenta-beda bem, pelo menos na cor que está aí no mock-up das paredes. Acenta-beda bem o amarelo. Sim, a ver. Acenta-beda bem. Acho que se puséssemos outras cores, já ia dar um ar de chip. E um ar, tipo... Nós ainda pensámos nisso. Só que depois o texto... É chip. É chip. Já começa a ar aí um bocadinho... E há o branco é bem... Como temos as paredes, meio entre o cinza e o beijo. Aqui parece até mais cinza, mas a nossa ideia era criar aqui um cinza quente. Se nós vamos pôr cores, de repente isto tem um bocadinho ar de discoteca. É isso, é isso. Eu acho que vocês não querem chamar assim... Não, não, não. Aqui é para se comer bem. Boa picanha. Só. E aquilo que tu disseste das mesas, não serem só mesas quadradas, todas alinhadas assim... O sofá foi grande ideia ali. O sofá foi grande ideia. O que é que tu tens a dizer assim, a nível de... O que é que tu achas que a partir daí dá trabalho? Claro, claro, força. Que é, nas cadeiras, para criar o espaço também, para além dele ser industrial, mas queremos criar o confortável, ou minimamente confortável. Era aí que eu ia chegar também, porque eu estava a olhar para as cadeiras e estava a pensar que... Sim, mas não demais, porque vocês também querem aqui ter rotações de jantares e almoços, não é? Sim. As pessoas ficam ali 3 horas, depois não têm essa rotatividade. Mas a ideia então, aqui nas cadeiras e nas almoçadas e tudo isto, era ir buscar os próprios dos panos de cozinha e fazer com esses tecidos, estas almoçadas, uns são quadrados, outros são as riscas, destes tons. Interessante. Com os panos. Os panos que eu uso nos panos, nos vídeos, é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Nós, se quiserem, nós mandamos para a nossa costureira, não. Isto está com um look muito fixe. Eu também gostei. Eu gosto muito do look. Isto foi feito há um ano, não é? Certo, certo. Mas mesmo assim, eu acho que está com um look muito interessante. Esta etiqueta ser com... Dá um ar sério. Assim de desenho. Dá um ar sério, tipo, é tipo, ok, é o gajo, é que anda maluco e manda piadas à toa e as neiras, mas entre as alíficas, ok, este caso é sério, está a ver. Bem, acabámos de sair do escritório ali da Tamara, gostámos muito da apresentação do modelo 3D do restaurante, as primeiras impressões foram extremamente positivas, gostámos muito do look. E é como ela disse, é termos ali um look sofisticado, mas não algo super, super chique. Nós queremos que, desde jovens da secundária, o pessoal mais velho se sinta confortável no restaurante, o ambiente seja acolhedor e é isso. Amanhã vamos começar já a partir chão, partir paredes, partir tudo. O Hugo vai nos ajudar nessa vertente. Bem, espero que tenham gostado do vlog, porque vai ser um sonho realizado. Portanto é isso. Bem, deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações para não perderem estes vlogs antes da abertura e fiquem vivos para o próximo. Seus cães.